Olá, pessoal! Vim hoje comemorar com vocês cinco anos de Instituto Singular. Cinco anos que nós unimos forças com outras pessoas, outras diretoras das clínicas para montar as unidades de Pinheiros, as unidades de São Caetano e Osasco. Além de também uma escola de cursos online para ensinar técnicas de estratégias comportamentais naturalistas para todas as pessoas que querem ajudar a desenvolver e estimular crianças com autismo ou com atrasos no desenvolvimento, que precisam de estimulação para aprender a melhorar, a brincar, a falar mais, a se socializar, a ir melhor na escola. Há muitos anos eu já trabalho com autismo e já venho criando pilares para o Instituto. O Instituto tem cinco anos, mas já há quase 20 anos eu trabalho especificamente pesquiso e vou atrás em todas as partes do mundo de atualizações e novidades para trazer aqui para vocês. Neste momento nós estamos na Holanda, viemos para Amsterdã para dar aulas, convidados pela ACTA, por uma das universidades principais aqui, para trazer para a pós-graduação as estratégias naturalistas que eu desenvolvi no Brasil e que são tão usadas para cuidar melhor de pacientes que têm prejuízos e atrasos por causa do autismo e que querem, pós-graduandos, que querem aprender sobre como estimular e cuidar melhor de crianças com essas necessidades sem usar terapias aversivas, sem usar terapias que precisam de muita demanda ou que precisam sobrecarregar a criança. Nós sabemos que as crianças merecem e precisam de motivação e alegria para trabalharem, para serem bem cuidados. Isso em todas as áreas, na terapia comportamental, na odontopediatria, na terapia ocupacional, na fonoaudiologia, na escola. E para isso nós estamos aqui, então, muito felizes de comemorar essa data tão especial com vocês daqui. As estratégias naturalistas baseadas na ciência ABBA, que nós desenvolvemos no Brasil, são também baseadas em neurociências, modelo Denver de intervenção precoce e Pivotal Response Training, que é o PRT. Enfim, muitas novidades ainda estão por vir. Nós vamos aproveitar essa vinda para dar essa aula, para buscar mais atualizações em outros centros de autismo. Acompanhe o canal, fica aqui com a gente, porque nos próximos vídeos eu vou falar mais e mais sobre questões atuais e modernas que nós vamos aprender daqui para levar para o nosso time do Brasil. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho